Bom dia pessoal, aqui é o Marcio do Cantinho de Casa e nesse vídeo aqui você vai descobrir tudo que pode fazer as folhas da sua planta estarem amarelando, é isso mesmo pessoal esse aqui é o vídeo mais completo da internet que você vai saber o que você pode fazer para você resolver o amarelamento das folhas pessoal, é isso mesmo então eu vou deixar aqui 5 causas e como que você consegue resolver esse problema que aflige muitos de vocês, pois é uma das principais dúvidas que vocês deixam aqui no canal então se você gostar do vídeo aí, deixa o like, você ajuda muito a força do canal para a gente continuar com esse trabalho se inscreva aí para fazer parte dessa família maravilhosa e chega de enrolação e vamos para o conteúdo geralmente quando as folhas da sua planta começam a amarelar, isso é um indicativo que a sua planta está doente é isso mesmo pessoal, se a sua planta está com as folhas amarelando, é um indicativo que a sua planta está doente qual que é a primeira causa que pode causar isso, o amarelamento das folhas? a primeira causa que pode ser pessoal, está relacionada à nutrição eu aqui em casa, como vocês sabem, eu tenho a maioria das minhas plantas plantadas em vaso elas têm recursos muito limitados, então eu tenho que adubar elas constantemente eu adubo minhas plantas de 15 em 15 dias fielmente para elas não terem problemas de adubação então não deixe de adubar a sua planta constantemente, independente dela estar no vaso que é uma condição mais restrita, como na terra também segundo caso de amarelamento pessoal, muitas vezes as plantas começam a amarelhar as folhas e ficam com algumas marquinhas, está vendo? comidas, então elas podem ficar igual essa aqui folha de amora, vocês estão conseguindo ver aí? ela está atacada tanto por pragas de fungos como alguns outros insetos aí então pessoal, eu vou deixar para vocês uma receita para você matar todos os tipos de praga que podem ocasionar esse tipo de doença nas folhas das suas plantas aí eu vou deixar aqui embaixo nos comentários então o segundo motivo de amarelamento, como eu falei para vocês está relacionado diretamente às pragas terceiro motivo pessoal idade da planta é natural, às vezes, a planta ficar com a folha amarela mesmo as folhas mais velhas mas, no caso, se as folhas da planta estão totalmente amarelas aí já é outro caso, beleza? então agora, quarto motivo das folhas da sua planta estarem amarelando pessoal, isso pode estar relacionado à insolação nesse exemplo aqui que eu trouxe para você olha só como é que a folha da planta está queimada, está vendo? isso aqui é excesso de sol quando você trocar uma planta de local e você observar que as folhas dela começaram a amarelar, a se queimar você troca ela para outra localidade se você estava em um local que tem bastante vento e o próximo local não tem vento mais troca ela de local novamente outra coisa que pode acontecer na hora que ela fica amarelando demais pessoal, pode estar relacionada realmente à questão dela estar com falta de sol então o amarelamento pode ser causado tanto por excesso de sol como falta de sol o quinto motivo aí, pessoal de amarelamento das folhas está diretamente relacionado à irrigação pessoal, acreditem ou não se você não irriga a sua planta muito o que vai acontecer, pessoal? ela vai preservar a água da planta ela vai começar a amarelar as folhas e deixar essas folhas caírem é uma questão de sobrevivência agora se você está regando demais a sua planta aí ela começa a deixar as folhas caírem porque você está afogando a raiz da sua planta consequentemente ela vai perder a energia dela você está tirando aquele adubação dela você está tirando o adubo da terra e você está afogando as raízes então esse é um dos motivos aí que faz a sua planta também amarelar espero que vocês tenham gostado das dicas aí eu duvido que você não vai conseguir resolver o problema da sua planta agora de amarelamento se você não conseguir resolver deixa nos comentários para mim que eu vou fazer questão de te ajudar mas só que você tem que fazer essas dicas que eu falei aqui para você se você gostou do vídeo deixe aquele like pois ele ajuda bastante a divulgação do canal para que eu possa ajudar aí outras pessoas bom início de semana para todos vocês espero que você tenha gostado se inscreva aqui no canal do Cantinho de Casa e aquele abraço até mais tchau, tchau